Entre o dia seguinte às eleições e sexta-feira passada, o governo de Passos Coelho preencheu vários cargos na função pública. As nomeações ocorreram antes das legislativas e foram publicadas em Diário da República no dia 5 de outubro. Não é novidade que os governos, quando estão de saída, arranjem Jobs for the Boys. E a coligação PSD-CDS prova que não é exceção. Logo a seguir às eleições, no dia 5, o Diário da República publica perto de uma centena de nomeações de dirigentes para cargos intermédios na função pública. Foram colocados noutras funções antes do atual governo cessar trabalhos e nomeados antes das eleições. A RTP tinha já noticiado que havia dezenas de nomeações este domingo. O JTN contabiliza uma centena, feitas em regime de substituição ou em comissão de serviço com a duração de três anos. Questionado o porta-voz do PSD, Marco António Costa recorda que há agora uma entidade independente que controla as nomeações. Eu não conheço em concreto a situação. Como sabem, nós alterámos as regras de seleção e nomeação de cargos dirigentes da administração pública. Hoje essa seleção e essa nomeação é feita com base em concursos públicos e selecionadas as pessoas por uma entidade independente. Mas estas são nomeações para funções intermédias na função pública que não passam no crivo da Comissão de Recrutamento e Seleção. No top está o Ministério da Defesa que justifica as nomeações com a fusão de dois outros organismos na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Neste caso, alguns dos cargos preenchidos foram mesmo criados uma semana antes das eleições.